Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e hoje eu vou estar jogando o Prison Tail Brasil, ensinando você a upar a sua mula, o seu char rapidinho aí, sem precisar desembolsar muito, porque vocês sabem que o jogo dá muita coisa aí, então não esquece, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, mano, dá aquela força se você quer mais conteúdo de Prison Tail, porque vocês sabem que o canal do Rafa não é Prison Tail, mas a gente gosta, então a gente sempre traz um conteúdo, uma live ou alguma outra coisa sobre Prison Tail, Brasil, e obviamente me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SV, dito isso, vamos pra gameplay, né, já estamos aqui, simplesmente esse aqui, no meu caso, né, vai ser uma mula, eu já tinha essa roupinha vermelha, então já botei nele, porque ela, querendo ou não, dá 180 de defesa, não é nem FS, né, mano, eu já tenho alguns cristais aqui, então vamos deixar na mão, e obviamente tem aqui, ó, dois cores mágicos, um baú extremo que eu vou estar utilizando, mas se você não tiver, não tem problema, mano, não tem problema, a gente vai vir, então, aqui, ó, primeira coisa, seu personagem é, né, se eu escolher o personagem aqui, eu escolhi um lutador, né, mas dependendo, você vai procurar a estrutura Amanda, ó, até tem um item aqui, ó, que a gente pode fazer com esse item aqui, ó, já tem um gold, ó, aí, às vezes tem coisa caída na cidade, mano, você vê aqui, ó, verde, ó, ó, seis cacá, mano, já dava pra comprar um core, umas poção, e assim se virar, eu falei estrutura Amanda não, desculpa, gente, estrutura, assistente Pria, ela vai te dar um buffzinho, ó, no meu caso, de uma hora, se você não usar hoje, pegar e não usar hoje, voltar amanhã, ela vai te dar de três horas, se eu não me engano, tá, me corrijam se eu estiver errado, vamos lá, então, a gente tem tudo o que precisa, não vou usar outras coisas, né, né, eu pensando aqui se eu uso ou não uso, eu tinha um de uma hora, acho que eu tenho no distribuidor lá, mas vamos ser rapidinho, Eu já vou usar aqui, ó, o core medical, medical Eu queria uma botinha, né, mano, queria uma botinha, lembrando que eu tô usando o que eu ganhei de evento, tá, gente, esse core, inclusive tem aqui no pescador pra gente fazer, né, mano Ó, do 1 ao 29, mate 45 monstros, ó, o que que a gente ganha, ó, cristal de esqueleto, res, mano, a poção de... eu não pegaria agora no nível 29, mano, espero um pouquinho mais, Um 70, uma coisa assim, deixa eu ver no meu distribuidor se eu tenho um negócio, mano, uma bota, que eu lembro eu tinha, mano, tem até cristal marvel aqui, ó, um baú, um mute É, mano, eu acho que eu não tenho, jurei que eu tinha, mas não tem, I know have, tá sabendo, né, manjando os inglês, mas enfim, não temos, então, vamos ali, ó, meter porrada em hop, rapidão Por que que eu falo, ah, Rafa, por que que não usou direto o core, dá pra usar o core? Dá, mano, só que eu acho que é um desperdício de cristal, tá ligado? A gente geralmente usa cristal místico, mas vai cair, vocês vão ver, mano, eu vou usar um cristalzinho só, ali um cristal de esqueleto, e vocês vão ver como é que vai ser o negócio já E não esquece, vai deixando o like aí, eu sei, ah, mas fulano fez em segundos, cara, mas não é, não é sempre que a gente tem os negócios, né, irmãos Eu ainda tinha dois core e um baú extremo, né, mano, que eu vou usar, inclusive vou usar o baú extremo aqui agora, mas se você não tem nada, é mais ou menos o que eu vou fazer, tá? Não comprei nem bota, ó, não comprei bota, não usei mais nada, mano, só o que eu tinha mesmo E às vezes a pessoa tá voltando a jogar, ou quer criar um, já tem alguma coisa lá e quer criar um personagem do zero, não sabe como Ó, já até upei, ó, pega um bastão aí pra ajudar Ó, eu vou usar, eu não vou usar agora, eu acho, ou uso agora, acho que eu vou usar agora Vou dar uma ajudinha aí Isso aí, ó, cristão místico, ó, viu Vamos pegar o cristão místico, que a gente vai usar já, já Olha, tira nesse bicho aí, tira nesse bicho Você tá maluco Caraca, é forte, hein? Não matou? Agora foi, agora foi A gente já vai meter ele força aqui, ó A gente precisa de força, né, mano? Então, gente, vamos lá A gente vai tentar chegar aqui até o nível 15 É que é rapidinho, né, mano? Matou dois mobs e já... já levou, mano Vai dar os avisos ali em cima, né, dizendo que no nível 10 esse passarinho vai sumir, né? Vai ser despedida a gente aí, bonitamente Bora, mano, ó Pra vocês verem, ó, eu demorei, sei lá Ó, já tô no... Já tô no nível aí, ó, 9 Pegar um gold Uma poção Oxi Ah, tá, pegar a poçãozinha não deu Você tá maluco? Ó, já no nível 10 E lembrando, de 5 em 5 níveis A gente ganha recompensas Que é bem legal, né? Tá de sacanagem E não vai ter espaço Ah, mano, pega o bastão de volta, então Ou nesse bichinho aqui, ó Tá no nível 10 Dá com pouco, eu já poderia sair, mano Só que daí, né? Daí, né, gente? Dá pra usar uma força aí, ó Tá maluco, mano O cara tá muito poderoso Chaplau neles, mano Chaplau neles Vou botar tudo em força, mano Caraca, galera Olha isso, moleque The power of create Ó, nível 12 já Matar um tattoo Bem engraçado Falar matar um tattoo Do Neida Ó, cristal de Hop Cristal de Hop Galerinha, vocês podem Obviamente ir pegando os cristais Pra fazer asas Eu recomendo que pegue só O cristal Místico Ó, tipo esse aqui, ó Que vem coisa boa, né? Pode vir Hop Obviamente Pode Mas pode vir coisa boa Eu já peguei dois aí Vou deixar ele junto aqui, ó Tirar um Tirar esse aqui Tá tudo meio desorganizado Vai virar, mano A gente tá fazendo aqui Eu nem ia fazer esse vídeo Eu falei, mano Eu vou fazer um vídeo, mano Um vídeo de Preston Tale of Brazil Nível 12 Esperar um pouquinho A gente vai sair desse mapa aqui, ó Só upar Vamos upar nível 15 Vamos upar nível 15 aqui, mano Será que dá tranquilo? Sete minutinhos de vídeo Não é speedrun A gente não quer fazer mais rápido Que os outros Então se pá der, mano Se pá Eu tenho que vir mob, mano Eu não gosto desse lugar aqui, ó Jardim da Liberdade Que não tem um Um pontinho vermelho no mapa, né? Que a gente conhece Ó, vem um Poxa, não deu Agora foi Outro Crystal Mystical Ou se tem Eu também não lembro, né, mano Tanto tempo Ó, 50 e poucos Vamos ver, né, mano Vamos ver aí Latreta Vai vir um Ui, esse aí é o boom, mano Esse é o brabo E vou pegar o outro Crystal Mystical Esse é o brabo, mano O Feegon também Rei Hop pode aparecer Esses são os brabos Dos brabos aí, hein Que aparecem aí no mapinha Mas a gente tá aí, ó Nível 13 Nível 14 Vamos tentar upar o 15 aqui, mano Pra vocês verem que dá Pra upar o nível 15 aqui As recompensas estão no distribuidor já Então, quem quer saber disso Ah, Rafa E as recompensas Tá tudo no distribuidor já, galera É um videozinho Sem corte Pra mostrar que, né O real O Rafão também não sabe tudo Ó, já tá 42% Só upar o nível 15 A gente vai usar o nosso Core Mágico Mas quem não tem Core Mágico Dá pra ir andando, hein Cristal de Hop E, mano Cristal Místico Vocês podem pegar, galera A vontade Que até o nível 50 e 60 Vocês vão poder usar Tranquilo pra upar, hein Então, caiu Até o nível 10 Ali vocês tem no distribuidor, né Como eu falei A cada 5 níveis Vocês vão ganhando Brim Eu ia falar Brims Ó, vamos nesse duende aqui, ó Duendezão Já era, mano Upamos, ó Nível 15 Dá pra voltar pra Riccarten Pegar umas recompensas? Dá Mas não é o que o Rafão vai fazer Inclusive Mata esse aqui, ó Deixa eu pegar uma bota, mano Será que... Bota a bota em mim Cavaleiro Tá, tá bom A gente pega aqui de novo E vamos ir, né, mano Agora sim a gente usa o Core E dá pra ir pra oásis, moleque Oásis Deixa eu ver se eu lembro Tem um cantinho Acho que é esse cantinho aqui, ó Se eu não me engano Aquele cantinho ali, ó Vocês estão vendo no mini mapa Ali embaixo Que vai... Ali, ó Pontinho vermelho, tá vendo? Vocês vão vir aqui, mano E chaplau, ó Cha leplau Vão usar O que vocês tem que usar, mano Agora vocês podem largar um, ó Cristal de Rina E dois cristal místico Vamos ver o que vai aparecer Decoi e Fibon Boa, ó Cara, aqui só vai aparecer isso agora Você opou Você opou Aqui é alegria, mano Aqui é onde o filho sorri E a mãe Dá graças a Deus Ô desgraça Tem que cuidar pra não morrer, tá, gente Porque aqui também É um local Punk, né, mano Pega o escudinho Eu posso usar o escudinho Kits Escudinho Kits Vou botar... Vou botar um pouquinho aí de coisa, né 30 Pfezinha Olha aí, ó Dá até... Caiu o Riding Tipa nóis Aí, ó Você tá maluco, mano Pegar um HPzinho ali Antes que eu morra também Cara, aqui é a festa, mano Aqui você pode se equipar Entendeu? Ó, já tamo no nível 30, galera Entendeu o que eu disse pra vocês? Aqui é muito rápido o XP, hein Tranquilamente você pega nível 50 aqui, hein Se você tiver com traje, então Cara Traje de Obsidiana Você consegue um traje Gratuites, mano Com evento aí Só farmar Os negócios As runas Fazer as quests Nível 33 aí já O negócio é muito rápido A gente pode largar O cristal mirote Que é aqui agora, ó Agora vocês vão ver O que é festa na AP, ó Olha isso, mano Dois níveis seguidos, velho Você tá maluco Aumentar a agilidade Agora que a gente pode até fazer um personagem Esquadro bonitinho, né, mano Olha aí, mano Olha aí Outro Raidance Vamos pegar aqui também, né Aproveitando Temos Raidance Isso aqui em Age Free É uma maravilha, né, mano Essa aí na nível 15 Vou dizer pra vocês que tá defasada A gente vai botar uma aqui, ó Agora nível 39 Ela vai arregaçar, ó É oi, tchau, ó Já tamo no nível 40 Em 12 minutos de vídeo Sendo que eu tô fazendo um vídeo Bem na manhosa, tá ligado Bem de boas, mano, ó Nível 41 já Você tá maluco, mano Ô Rino, vem pra cá, mano Mata esses arqueiros aqui, ó Pelo amor de Deus Alguém acerta esses arqueiros aqui Tá me dando um Um tereco-teco, velho Aqui é uma foice Eu pensei que era um machado Aqui, ó Machadinho, mano Machadinho mecânico Talento 50 Vamos botar talento, mano Vamos botar talento Pegar uma bota A gente vai dar pra tranquilamente, como eu falei E ir equipando seu personagem Com o que vai caindo no chão, né, mano Porque você upa tão rápido Que não dá tempo nem de Ah, ir lá pegar Comprar e tal Você vai equipando ele, ó Simplesmente Com as coisas que vão cair no chão, mano Ó, cristal de Bargon O escudo metálico já é melhor Que o escudo que eu tenho aqui Ó, já tá melhor Então a gente tira Joga fora esse aqui Cadê o escudo metálico Aí a gente vai fazendo isso, mano Perdi o escudo Aqui, ó Escudo metálico Já tá aí, ó Nível 22 A gente pode pegar um colar Não lembro qual que é o melhor colar Nível 5 Nível 10 Obviamente nível 10, né, Rafael? O que mais que a gente tem aqui? Aperta A Vai aparecendo as coisas no chão, ó Cristal de Decapitador A gente pode pegar Cristal de Bargon Cristal de Bargon E assim vai, mano Assim a gente vai indo E já tamo aí, ó Na brincadeira Só pegando coisinha no chão Nível 51, mano Entendeu o que eu disse pra vocês, mano? O negócio é rápido O processo é rápido, moleque E eu ainda tô Mano, é uma mula Obviamente eu tô dando uma Colar mágica Melhor do que eu tenho aqui, ó Pera aí Eu consegui pegar Nível 20 Aí, ó Agora sim Nem precisava Mas a gente, ó Acabei de invocar Outro Cristal Místico Vamos ver o que que dá Obviamente quanto mais Cristal você invoca Mais vai bugando esse pau, tá, gente? Só pra quem não sabe Esse Um Bracelete Ero As Botas Mechanics Já tão melhor que a minha Ó, 44 Agilidade 65 Vamos lá, então, mano Taca ali a agilidade Ah, e o Cristal da Hina Nível 15 Tá dando o seu melhor ali, hein? Não tem essa de Ai, não sei o que Não sei o que Ó, tem uma luva Sagrada A gente pode usar Nível 44 Obviamente que não é do meu personagem Mas a gente vai pegando, tá, gente? No Have Problem Agora não tá naquele ritmo frenético, né? Obviamente Decaiu um pouquinho Decaiu um pouco ali, ó O ritmo, né? Do De upar Mas ainda tá rápido, gente Ó, até tem um boss Apareceu ali, ó Cê tá maluco, mano Vega É um boss, mano Sabe o que significa? Muita coisa, mano Eu vou é morrer aqui, hein? Cê tá maluco Agora eu fui ver minha vida ali Agora eu fui ver minha vida ali Tem um cristal místico ali Cristal de Figon Guardião Santo E assim A gente vai indo, né, mano? A gente tá em nível 57 Dá pra chegar a mais Dá pra Chegar a mais aqui, ó Já vamos substituindo a bota Vamos substituindo as coisas Ó 65 Já dá pra usar também, ó Já estamos melhores Que loucura, mano E assim vai, mano A gente chegou Eu queria chegar a um nível 60 Aí A gente já tá em 18 minutos É um bagulho rápido Eu sei Ah, Rafa Mas você pode ir pra um mapa mais forte E largar E largar Não sei o que Dá pra fazer também, mano Quer ver? Por exemplo, ó A gente tá em Oasis, né? A gente pode ir pra Aquela bolsa antiga Terceiro andar, eu acho Não, ainda não O segundo andar Vamos ver, mano Segundo andar A gente consegue ir E Eu só tenho que achar O pontinho vermelho, mano O pontinho vermelho É a chave pro sucesso aqui, hein Vamos tentar chegar A nível 70 Só pra vocês verem O que eu estou falando Eu não lembro Onde é que é o O spawn principal Aqui, tá, gente? O spawn principal Até dá uma rimada Vocês sabem que o pontinho azul É onde tem Menos mobs, né? O pontinho Vermelho É onde a regaça O amarelo Também tem uma Concentração bacana, né? Mas ainda não é O que a gente procura A gente veio dali Cara Obviamente Se eu tivesse uma bota De velocidade Ia ser bem melhor Mas como Como nós Não temos, né? A gente vai A moda antiga ali Ó, pontinho vermelho Ó, sabia Sabia que era pra cá, mano Aqui a gente já pode Pegar um cristal De Val De Kel Largar a Rina Que tu vai ver Que é sucesso Lembrando, ó A gente tá nível 59 Sem muito esforço Vai simplesmente Largar uma Rina Um E um Kel É um Val E um Místico Pra ver o que vai sair Só de zoeira Ó, saiu um Bargo ainda Ó, tem Guardião Santo Agora Ih, mano Agora é sucesso Aqui a gente tem que cuidar Porque a gente vai tomar Mais porrada Que o normal Vocês já vão poder Perceber aí Mas ao mesmo tempo Que a gente toma porrada A gente vai Ó, martelo cruzado A gente vai dando um upgrade Nos nossos itens aí Pegando mais mana HP Um escuro nível 30 Ali, ó O Scutum Mais cristal Luva Ó, e assim vai, mano Os bichos vão Ó, já é nível 30 Ó, já deu um upgrade No escudinho, ó Cara, assim É a vida, mano Guardião Santo Decapitador Quem sabe daqui a pouco A gente usa um Decap Decap Olha aí, ó Ó, nível 61 já, mano Ó, 62 Entendeu? Loucura, loucura Meu povo Ó Não consigo nem me mexer Aqui, mano Essa aranha Vou dizer pra vocês, hein Deus Ó, já tem aqui Um anel mágico Vamos ver, ó É mago ainda Não dá nem pra usar Aqui, ó Machadão grosso, mano Machadão aí, ó Você tá maluco Que a gente precisa pra usar Talento Mais um upzinho A gente tá usando Outro machado aí, ó Tem o machado morcego Ah, não Esse aqui foi o que eu larguei, né Não Machado morcego Eu não larguei, não Mas é 22 Então não Não vale a pena A gente tá pegando Vamos tentar fechar aí, ó Em 25 minutos O nível 70 Será? Será? Será que rola? Vamos aumentar o talento 60 Ó, já tem um machado De duas mãos aí, hein Você tá maluco Opa, opa Agora que eu vi minha vida Ali descendo Louquecidamente Ó, nível 64 Ó, upamos nível 65 Recebemos recompensas Cara, dá pra ficar aqui Eu só não tô melhor Poderia ficar parado aí Tranquilamente Se eu estivesse Um Um Uma armadura, né Um traje aí Ahn Que dá pra usar, né Nos sistemas de traje Tu aperta T, ó E bota o traje aqui, né Mas como não temos E não Não gasteremos Ó, tem um escudo novo Aqui é o escudo garra 44 Ó, já dá um upgrade Desse 30 E assim a gente vai indo, mano A gente aperta A aqui, ó Pra ver se tem coisas legais Anel Ó, anel Vamos dar upgrade Do que a gente conseguir aqui, mano Já até botou anel precioso Já foi, ó Vral Tem mais O que a gente tem aqui, ó Gold Isso aqui tudo vocês podem ir pegando, tá, gente Eu não vou pegando no caso Porque Não é minha intenção Eu tô mostrando pra vocês aí Como é que Como é que funciona Bajobedros, né Bajobedros Tem um Bracelete, ó Será que é o melhor Do que eu tenho? Nível 22 Eu tenho o do 30 Não é melhor Ó, nível 67 já Cara, sem muito esforço, gente Sem muito esforço Nível 67 já E os mobs estão ali, ó Até eles irem de base Eu posso ficar aqui Daí depois eu posso pegar outro lugar Obviamente Ó, tem mais um anel Anel Magical É o mago É o que eu tinha jogado fora Inclusive eu peguei de novo, né Mas beleza Cara, eu só quero O pá de boas ali Pegar o nivelzinho E xalaplau, mano Pegar o score aqui, ó Só tá a Rina Vamos usar aqui um The Cap Mas super rapidinho, ó Eu enrolei, mano Dá pra fazer em menos tempo, tá, gente Dá pra fazer em menos tempo Dá pra pular umas etapas aí Mas aí tu gasta as N Dá pra fazer em 10 minutos Chegar no nível 80 ainda Até menos Só quero pegar 70 aí E é nóis, moleque Eu tomo um gole d'água aqui Que Jesus, hein Ó, tem uma botinha ali Ah não, a minha é melhor Aquela ali é do nível 30 Tem um colar aqui Vamos ver esse colar Opa, não peguei Perdi o colar Aqui Nível 30 Inteligência 40 Vamos botar a inteligência 40 Aqui já Inclusive Upamos A Pidex Bota nível 22 Escudo nível 37 Mas ainda o nosso Que Os nossos equipamentos É melhor, mano Pegamos um cristal de Figon Já vamos usar ele aqui Aproveitar, né, mano E tem um escudo do nível 55 Ó, o novo upgrade Que a gente vai pegar, ó Ó, 50 Quer dizer Já, ó Tá maluco, mano Pes em quando cai uns itenzinhos Que a gente consegue trocar aí, hein Bota de bronze é nível 30 Então a gente deixa aí Eu pensei que era nível 50, não Errou Errou Ó, nível 69 E vamos upar, galera Aí vai de vocês, né Em menos de 25 minutos, né A gente, obviamente O vídeo deu um pouco mais Mas em menos de 25 minutos A gente tá de nível 70 Sem muito esforço Sem muitas E dá pra ficar de longe, tá, mano Dá pra Esperar gastar todo Todo cristal O nosso Val já foi de F Só tá a Rina batendo ali, ó Enlouquecidamente E é isso, galera Vamos voltar pra cidade Vou mostrar aqui pra vocês No distribuidor Que a gente recebeu Algumas coisas já Ó, a gente já ganhou 100k, né, mano Só com essa brincadeirinha ali, ó Matou um boss ainda Sem querer, querendo Ó, distribuidor A gente já ganhou pra fazer as asas Ó, a gente ganhou, inclusive O nível 70, ó Uma espécie de 90 De Talento Será que vai? Será que vai? 88 Quase que a gente conseguiu usar aqui Eu datiei, né, mano Deveria ter deixado lá Deixa eu só Ajeitado aqui também O que mais que a gente ganhou? Fatiador, mano Enquanto isso A gente pode pegar o fatiador Botar aqui, ó Daí, ah, Rafa Mas eu quero fazer mais gold, mano Pega esses itens que tu não vai usar E vende, ó E assim você vai, ó O item aqui O item ali Vamos ver que a gente ganhou mais Machado grandioso Se eu não me engano A gente ganhou também Cartão presente Cara, só sucesso, mano A gente pega os cartões presentes Vende Vender um Pra dar espaço aqui Ó, vendi Ou seja Um goldzinho Pra te ajudar ali O jogo vai te dar Ó, machado morcego Daí tem ali Que é mais que Não peguei todos os cartões presentes 50 Ó, 50, moleque E às vezes tem itens no chão também, né Você pode pegar Por exemplo aqui, ó Peixe assado É do evento Então tá de boas, tá ligado Mas assim você vai, mano Ah, mas eu não vou usar essa armadura Olha aí, ó Tem 4 cartões presentes de 100, ó Já dá Já dá 400k, mano Nessa brincadeira, ó Olha aí, ó Mas enfim, gente Esse aí foi um videozinho rápido Pra ser só um pouco didático Eu tentar ser um pouco didático Não sei pra vocês como pra uma mula Como pra outro personagem Sem gastar nada Ou no caso Se você tem alguma coisinha ali Você ativa um baú de ouro Baú superior Baú supremo Baú extremo, né E é isso aí, mano Então deixa o like Valeu Valeu e fui Tchau, tchau Tchau, tchau